Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Então quem tá aqui tá pra passar vibe, não tá não? Todo mundo tá aqui pra passar vibe, não tá não? Então é isso Faz a pose, faz a pose? É isso mesmo? Faz a pose, olha o play, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap, faz a pose Olha o play, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap Esse grito é do cara Pra matar-se cara no trap, cê sabe mano que esse é o improvisado? Ei! Cê não faria-versaria de verdade, sabe que o seu fistel é ultrapassado? Ei! Mano, então pega essa fita, eu vou te deixar aqui um recado Ei! Leva a mata no trap, truta, eu sou um pós-graduado Faz a pose aqui de fato, cê veio até do matarazo Mas cê sabe, eu tenho a materazo Então não olha no olho arrombado Cê não faz a pose, sai por mim Tô nessa fita não brise Ele é o matarazo Te matar? Easy! Essa que é a parada Uma de quebrada Se ele entende nada Então rima aí Cê diz que é seu sonho? Então vamo ver se eu não vou ser hurtado apesadelo de MC Demoro meu parceiro, cê sabe mano que você é moleque Você é o JB, mas eu tô te batendo mais do que a JBL Acha que é foda mano? Tá ligado parça, não improvisado Você é a materazo, eu te ganho até de olho fechado Mano, eu tô brincando, cê tá ligado parça, cê tá fudido Vou te explicar essa fita mano, cê sabe que você é iludido Ei! É porque o beat vira Tá ligado mano que agora na levada Habilitaram a band de soco Então te viro na porrada Acha que é foda mesmo, tá ligado mano? Cê não tá crescendo Da escadaria desse rap Você só está padecendo É isso rapaziada Foda demais Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Teus Cê deu Teus Cê deu Teus E é isso mesmo Teus 1 a 0 E tudo que vai VOLTA Mata esse cara no Bumbap Mata esse cara logo no Bumbap Eu quero ver, eu quero ver DANGER Demorou, deixou Tá treinando em casa né Mata esse cara logo no Bumbap Toca storm a trava, você é o bumbo não, você é só o cleck E ae, cê sabe que você já vai perder Porque você é nerd Hoje eu vim vencer É porque mano, de verdade Você não é bilingue Você só bebe purple drink Eu bebo meu drink Vou te explicar essa fita A rima já escancara Bebo meu drink De purple só fica a sua cara E ae, é sempre roxo mano Eu vou te explicando Cê sabe que você, eu tô te amassando É porque mano, minha rima é infame Eu já tô te amassando Faço um papel de ave, cê é origami É tudo roxo Eu sou Konai e Cris Tão fumado bong Vai perder e fica triste Então escuta a sede song Essa aqui é a parada Eu te mato na batida No trap eu sou esperista em matar Mas no Bumbap eu dou a vida Faço a rima aqui na batida Tá ligado, você tá fudido Tá reprimido Falou que me ganha de olho fechado Mas isso nem fez sentido Sabe por que? Eu vou explicar um bagulho aqui no efeito Eu tô de olho fechado Mas eu tô rimando do mesmo jeito Essa aqui é a fita Pra adiantar o que? Isso não é vantagem Faço a rima aqui pra você ver Sabe qual é a fita? Esse que é o momento Porque toda vez que eu fecho os olhos Eu enxergo o seu talento Terceiro! 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 Demorou Se você quiser pegar o padrão Tem que fazer a manhã Tem que fazer o padrão Se eu não quiser A travessia errou É um escrito Esse... Esse é o Dudu Com o muro Com o Pedro de Sê Um todo mundo só Aie! Фurrui! Pó, fó! Vai mais aqui que bagulho vai ser doido Sem maldade Vai ser doido mesmo Geral, geral Ele tem... Ele tem... Ele tem que levantar a mão Eu já sei odiado Cada mundo, ó Vem... Nos é boa Tá ligado né mano, cê vem enxergar o meu talento de olhos fechados, vou te falar nessa vida sabe que pra mim você é um arrombado, é, porque mano você tá perdido, sabe mesmo que agora eu mando free, é porque meu mano você fala do meu foda-se mano, revê pra sentir travando feião, essa que é a visão, tá ligado que você é vacilão, pode dar joinha seu cuzão, porque joinha em likes não se transformarão, então não tem que ter essa parada, mas cê sabe que agora cê é menino, cê não ouviu mano, isso agora é o Luzirak, eu quero que esse fona se você é um palestino, e cê tá ligado mano que seu talento já assumiu, é porque você não quer like no bolso, porque você prefere rimar e ganhar os views, ei, cê tá ligado que agora eu já mando free, enxerga meu talento de olhos fechados, não é pra enxergar, meu talento é pra sentir, mas cê tá ligado que agora é exercitor, hã, é pra sentir, eu não faço sentido, porque eu não fecho com exercitor, essa aqui é a parada, então, você não entende nada, mas cê sabe mano, eu tô num case, que eu tinha a fala do Ateja Materazzo, esse aqui é o Tio, esse ele é a Materazze. Nada a ver que você tá ligado mano, que agora eu mando a ponte na cabeça, é porque cê tá perdendo e hoje a ponte você não se esqueça, cê acha que você é bom, só que cê tá fudido, não se esqueça, é porque você acha que é paixão, só que sua cara é abertura não é beleza. Ei, calma lá mano, você tá ligado que agora eu tô na Improvisado, ei, 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 JP que faz essa levada, então você não entende nada, meu mano, mas cê tá ligado que agora você não tá envolvido, falou pois a cabeça, eu sou o Jimmy Neutro, truta, se eu usar ela, cê tá fudido. Então Jimmy Neutro, na moral, tá ligado mano, que essa é a sessão, já que você é Jimmy Neutro, eu sou o Baco Exiu, bate-cabeça ladrão, tá ligado mano, bota fingida, bota que é bom, tá lembrando, hoje eu arranco tua vida, bate-cabeça ladrão, tua rima que é fudida, seu caixão pra caralho vai ser pouco pra sua língua cumprida, oi, 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 eu tinha que matar esse MC, porque o Stefanozinho é da Beyoncé, eu matei esse cara, desculpa Jay-Z. Desculpa Jay-Z, tá ligado, tem um proceder, desculpa Jay-Z, você é Baco, então cê nunca será Dr. Dre, ei, eu vou falar nessa vida, cê tá ligado que cê vai de ré, é porque é língua cumprida, só tá manduá, você no máximo, mano, é tá tua pé. Mano, você tá ligado que cê é perreco? Ei, ou, mas eu sou do Brasil, não é doctode, mano, eu tenho eco. Então, cê tá ligado, cê é cruzão? Te matei, mano, você é fracão. É fracão, caralho, levou pro terceiro! É meio livre. É complicado! Já o terceiro já. Barulhos, barulhos, para quem gostou das imãs do Teus! Barulhos, barulhos, para quem gostou das imãs do JP!